Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui? Continuando a nossa Twice Witch. Hoje a gente veio contar pra vocês a história do Twice, né gente? Sim, elas se eternizaram como um dos maiores girl groups que a Coreia já viu. O grupo feminino mais bem sucedido na história do K-pop, em várias categorias. E a gente vai falar pra vocês a história dessas nove meninas maravilhosas que debutaram em 2015 através da JYP. O grupo é composto de nove integrantes. Nayeon, Jonghyun, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu. Logo em 2013 a JYP falou que eles estariam estreando ali, ou pelo menos trabalhando pra fazer a estreia de seu terceiro go group, né? Até então a line-up do catálogo da empresa a gente tinha, Wonder Girls e Mizei. E a gente fez até um vídeo do que seria esse go group ali, né, da JYP, que se chamaria Six Mix, mas infelizmente assim, ou felizmente, né, porque a gente teve o Twice. Esse grupo não foi pra frente, mas a gente vai colocar linkado aqui na descrição, tipo, os pormenores desse grupo, que já contava com carinhas que estão no Twice. Mas como muitos de vocês até sabem, através do vídeo que a gente já postou aqui, como esse grupo não foi pra frente, em 2015 ele bateu o martelo final à empresa, né, e eles falaram assim, tá, a gente vai agora tentar fazer um reality competition chamado Sixteen, através dessas trainees, dessa competição aí, né, de sobrevivência, a gente vai debutar o nosso novo grupo, que desde 2010 não debutavam nada, porque o último tinha sido Mizei. E o reality show começou em maio, e no final ele seria composto de sete integrantes. Porém, no final das contas, a gente sabe que Twice são nove integrantes, porque no final das contas, o JYP adicionou a Tsui, porque ela era, ela ficou mais popular no reality show, ela era mais popular entre o público, e ele também adicionou a Momo, porque ele achava que as habilidades das apresentações da Momo eram importantes e seriam uma boa adição pro grupo. É, porque a Momo chegou a ser eliminada no Six Mix. E o grupo se chama Twice, exatamente porque o grupo vai te fazer se apaixonar por ele duas vezes, uma vez pelos ouvidos e outra vez pelos olhos. Eu acho o Twice um dos nomes mais legais de grupo, do K-pop, de grupos mesmo, né, tipo, da história da música, eu acho muito legal, e o nome do fandom também é muito legal, então... Sim, o nome do fandom é Once, e quer dizer, tipo, se vocês amam o Twice uma vez, o Twice vai amar vocês em dobro, sabe? Exatamente. Isso é muito legal. Sim, é uma das histórias mais fofas de nome com o grupo e fandom, sabe? E logo depois que as meninas, né, tipo, assim, se proclamaram um grupo através do reality show, logo em seguida elas já estariam aí trabalhando pro seu debut single, né, que a gente sabe que vem em forma de Like U-A em 2015. O single veio acompanhado do mini-almo chamado The Story Begins, né, o clipe pegou 50 milhões de visualizações, lembre-se que em 2015 o K-pop ainda não tinha chegado tanto assim mundialmente, igual a gente vê atualmente. As meninas pegaram 50 milhões de visualizações em menos de 5 meses dentro da plataforma do YouTube, se tornando um dos maiores sucessos daquele ano, o maior debut feminino daquele ano, e ao final do ano elas se apresentaram no Gaia de Jun fazendo a apresentação de Like U-A, elas realmente eram bem Monster Roops da época mesmo, elas fizeram um barulho gigantesco, não era pra menos, tava todo mundo esperando qual que seria o novo grupo da JunYP mesmo, e as meninas entregaram tudo com Like U-A. E em abril de 2016 elas já vieram com o segundo mini-almo delas, o Page Two, que veio acompanhado da faixa título Cheer Up, que foi inclusive com o Cheer Up que elas ganharam o seu primeiro win no M Countdown, e logo depois já ganharam wins também no Music Bank e em Kigayo. E o mini-album Page Two vendeu mais de 150 mil cópias, se tornando o primeiro girl group do ano a vender mais de 100 mil cópias. Vale frisar também que Cheer Up foi, sem sombra de dúvidas, a maior música de girl group de 2016 na Coreia. Todo mundo que morava lá, todo que era youtuber, todo mundo que tava na Coreia, falava que não conseguia sair de casa sem ouvir Cheer Up. Foi um reset cultural mesmo, que as meninas promoveram em 2016. Sério, é um dos hinos do K-pop, né? Sim, até hoje é um dos hinos do K-pop, elas realmente já chegaram colocando hinos. Você não precisa ser o Once pra ter o vídeo Cheer Up alguma vez, não sabe? Não precisa. E ao final de outubro de 2016, elas lançaram o seu terceiro mini-almo, chamado Twice Coaster, e a música faixa título seria nada mais, nada menos que Titi, que foi a primeira música a ultrapassar 200 milhões de views, pouco tempo depois, pra um grupo feminino. E o que dizer, Titi, gente, o que dizer dessa dancinha aqui, que todo mundo sabe fazer, todo mundo que é K-pop já viu e sabe fazer isso? Eu acho que, assim, quando a gente pega um single tipo Cheer Up, que é tão grande, elas já debutaram com o Like o A, que é uma música que fez muito sucesso, Cheer Up foi uma das músicas mais tocadas de 2016, a gente pensa que, tipo, difícil um grupo se superar em tão pouco tempo, sabe? Uma coisa, dois anos depois, elas lançam outro reset cultural, agora não. Mas é, tipo, literalmente, no próximo comeback, lançar um outro reset cultural. Exatamente. É, tipo, gente, tudo. A estética do MV, a história, o look das meninas, a dança icônica. Elas fantasiadas de Halloween. Tudo, tudo. O cabelo curto da Nayeon, que pra mim é um reset cultural por si só. Tipo, tudo que a gente pode ver naquele MV, tipo, tudo. O conceito Halloween, que só Twice sabe fazer. Eu acho que o Halloween só começa quando o Twice volta. É óbvio. Então é uma coisa muito louca, assim, de pensar que, tipo, é o terceiro single das meninas. E a gente tá falando de um dos maiores hinos do K-pop, que é insuperável até hoje. Sim. Num grupo rookie. Você tem noção do que é o terceiro comeback? Só o terceiro. E em novembro, o MV de Like Uá passou 100 milhões de visualizações, que foi o quarto grupo feminino do K-pop a atingir essa marca. Como a gente já disse que Tear Up marcou o ano de 2016 na Coreia, no final do ano não tinha como ser diferente. Tear Up ganhou a canção do ano tanto no Melon Music Awards quanto no Mama. Sendo esse o primeiro desangue da carreira das meninas. E em janeiro de 2017, apenas um ano e quatro meses depois do debut das meninas, a JRP anuncia que o Twice estaria entrando aí na sua primeira turnê mundial, pelo menos ali passando pela Ásia. Elas, junto com a turnê, elas lançaram a próxima faixa título delas, que seria Knock Knock, pegando o All Kyu na Coreia logo depois do seu lançamento. E em fevereiro elas anunciariam oficialmente o seu debut no Japão, que eu acho que é uma das coisas mais intrínsecas e importantes da carreira do Twice, porque elas são o girl group feminino que mais fez sucesso dentro do Japão até hoje na história do K-Pop. Elas são realmente donas do Japão. Eu sempre costumo fazer essa piada de tipo assim, quem são as donas do Japão e por que o Twice? Por que o Twice? Não tem outro girl group pra ser donas do Japão. Sim, geralmente quando a gente vê a disparidade de views entre MVs japoneses de K-Pop versus os coreanos, é muita diferença. O Twice não, os MVs japoneses têm milhões de views, elas jantam tudo, eles consomem ela que nem água, o Twice quer vender tipo, sei lá, uma almofada, um Japão compra, loucura. E em maio de 2017 elas já vieram lançando o seu próximo mini álbum com a faixa Tito Signal, que também pegou all kill na Coreia. E eu, Natália e mais três once devemos gostar dessa música. É, assim, pra nós é um dos maiores cabelos da história do K-Pop, um dos maiores cabelos da história do Twice, a gente sabe que somos nós e mais cinco pessoas do Fendo que gostamos. Dividiu muitas opiniões, muitas vezes aqui no ocidente, dividiu muitas opiniões, porque na Coreia foi all kill. Mas é aquela coisa, né gente, a gente ama. Eu acho que é perfeito, impecável. O problema tá em você que não gosta. Exato. E no seu mau gosto. Porque se não é perfeito, é irretocável. Pra mim é irretocável, é irretocável. A era é perfeita, é lendário. Eu acho que tipo assim, velho, quando você quer entender o que é o estilo do Twice, porque era muito difícil marketear a Twice no começo. Porque elas não eram totalmente cute, elas não eram totalmente aquela coisa, aquele conceito, ai, eu vou citar grupos assim, tipo, Sonya Chidene no começo da carreira, de friend, uma coisa bem translúcido e tal. Elas não eram Misé, elas não eram 2NE1, elas não eram só experimental de effects. Elas eram um color pop. Elas eram um color pop. É. E eu acho assim, o que você quer entender o que é o color pop? Veja o signo. Signo. É isso. É isso. É Twice, sou mais perfeita forma. É isso. Signo é o conceito do Twice. É o color pop. Pra você entender o que é o color pop, veja o signo. Por isso que eu não consigo entender a polarização do feno. A dança é perfeita, o refrão é perfeito, é tudo perfeito. O MV é perfeito. Gente, eu não entendo. Eu não entendo vocês que não gostam de signo. E quando eu vejo a estranheza do ET, eu falo, isso é K-pop. Isso é K-pop. Elas estrearam oficialmente no Japão com o lançamento de Hashtag Twice, em 28 de junho. E o álbum estreou em segundo lugar no Warwick um álbum chart, com mais de 130 mil cópias vendidas em 7 dias de lançamento. E logo em seguida, elas lançaram o primeiro single japonês, que foi One More Time. E esse single basicamente se tornou o single que vendeu mais rápido em um dia de qualquer grupo feminino sul-coreano no Japão. A gente tá falando. Rainhas do Japão. O Japão realmente ama Twice. Realmente deitados. Tanto o álbum Hashtag Twice quanto One More Time ganham certificado de platina no Japão. Inclusive, Titi, a versão japonesa da música, ganhou Canção do Ano no Japan Go Disc Awards. Agora eu quero falar da era que eu virei once, que foi em outubro de 2017, quando elas vieram com o seu primeiro álbum de estúdio, na era que até então era a minha era preferida da história da carreira do Twice, que é a Like, né? Like é perfeito, gente. Não, outro reset cultural, na minha opinião. Outra coisa que todo mundo sabe fazer. Sim. Outra coisa que todo mundo sabe, outro comeback que todo mundo sabe. Eu acho que Like mostra direitinho a força das meninas dentro do Colourpop. Elas fazem o que só a Twice sabe fazer nessa era, sabe? Elas mostraram pra gente tudo que elas entregam mesmo, sem perder esse lado delas que é divertido, que é clean, que é fun, que é jovial. E o mais interessante é que a era like, e o full álbum, sacramentou a fama de Twice pra fora da Coreia, pra fora da Ásia. E sim, fazendo elas virarem um grande nome dentro do Ocidente, porque elas debutaram em primeiro lugar no Billboard World Album Chart, nos Digital Song Sales, que também é uma categoria dentro da Billboard. Então elas começaram a fazer barulho dentro dos Estados Unidos, se tornando a primeira do grupo feminino sul-coreano a debutar em primeiro lugar nessas charts lá nos Estados Unidos. Elas chegaram agora pra ficar dentro do Ocidente, tava todo mundo, quem não conhecia a Twice agora, que já gostava ali, já flertava um pouco ali com a música coreana, tava sabendo quem as meninas eram. Inclusive, logo depois, elas lançaram até essa versão natalina, que a gente sabe que é um comeback chamado Heart Shaker. Elas também fizeram muito sucesso com esse comeback, elas também mostraram o outro lado delas, essa coisa de diversão festiva e tudo mais. E aquele ano, tinha sacramentado mesmo, que a Twice agora tava começando a dominação mundial delas e colocando elas no mapa como um dos maiores grupos de K-pop de todos os tempos. E em fevereiro de 2018, elas trariam o seu segundo single japonês, Candy Pop, e logo em seguida, elas viriam com a sua primeira turnê japonesa. Elas iam fazer uma turnê só no Japão, gente. É, porque o Japão não clamava Twice, bobeira. Bobeira, imagina. E em abril, elas voltariam com mais uma música coreana, What Is Love. Gente, pra mim, outro reset cultural. É outro! Porque Twice toca, vira ouro. Tem K-pop antes de What Is Love e depois, né, meu bilhão? Depois. É outra coreografia que todo mundo sabe fazer. Tipo, é difícil você pegar Twice com um comeback e não ser uma coreografia icônica. Elas são um dos melhores teens de coreografia, com certeza. Gente, e o MV, a história de recriarem vários filmes da história? Tipo, de amor, assim, de histórias de amor. Sabe? Filmes asiáticos, filmes ocidentais que todo mundo conhece ou que todo mundo já... Sério? Tipo Ghost, La La Land, sabe? Sério. Romeo e Julieta, tudo, elas fazem tudo. Eles fizeram tudo, elas entregaram tudo. Elas serviram tudo que a gente precisava nesse comeback, sabe? A gente pensa assim, não, dessa vez, Twice não vai conseguir esperar. E conseguiu. E o EP vendeu mais de 330 mil cópias no primeiro mês e fez com que Twice se tornasse o primeiro ato feminino a ganhar um certificado de platina pela Korean Music Country Association por vender mais de 250 mil cópias. E o terceiro single japonês do Twice, que foi Wake Me Up, se tornou simplesmente platina no Japão. Ou seja, no mesmo ano, elas lançaram, tipo, dois singles super bem sucedidos dentro do Japão e What is Love. No mesmo ano. No mesmo ano, gente. Vocês estão entendendo o que 2018 foi pra Twice? E a segunda turnê delas ali pela ASA, né, Twice Land Zone 2, atraiu simplesmente um público de 90 mil pessoas. Em só seis cidades, gente. Vocês têm noção disso? O tamanho que é isso? Em só seis cidades. E em julho de 2018, elas atraíram uma reedição de What is Love com o álbum Summer Nights e com o single Dance The Night Away, que foi, tipo, realmente um primeiro single totalmente de verão em Twice. Sim, sim. As meninas não tinham se aventurado ainda num single totalmente de verão. Foi uma coisa, assim, muito diferente que elas já estavam trabalhando, assim, sabe? Outro MV Fantástico, Outro Estética Fantástico, Outro Coreografia Incrível. Até então, pra mim, a coreografia mais difícil, assim, que Twice já tinha feito pra nós ali desde o debut delas. E, assim, trazendo uma coisa diferente, mostrando a versão de lá das meninas, né? Porque o povo fala, ah, não, porque Twice é isso, Twice é aquilo. Não, elas entregam coisas muito diferentes as músicas, sabe? Todas têm a mesma alegria que só Twice traz. Isso. Mas elas são estilos diferentes de músicas, se você for olhar pra ver todas as músicas do Twice. E o single ultrapassou mais de 100 milhões de streams e vendeu mais de 2 milhões de downloads na H1 Music Chart, ganhando o primeiro single de certificação de platina do grupo, tanto streaming quanto download. Tornando Twice o segundo ato a receber uma certificação de platina para streaming e download. Em setembro de 2018, elas lançaram o primeiro álbum japonês com o single de estreia BDZ, que foi o primeiro meio que a tentativa de girl crush, entre aspas, no mercado japonês. E elas entregaram um som diferente, porque até então elas faziam uma coisa bem marketeada pro Japão mesmo. Mas, cara, essa nova mudança aí não mudou e não alterou em nada o fato que as meninas vendiam igual água dentro do Japão. O álbum de estúdio foi certificado de platina pela Riage, foi a quinta certificação de platina consecutiva do grupo dentro do Japão. E em novembro de 2018, elas lançariam mais um sucesso coreano, que é Yes or Yes, que teria mais de 31 milhões de visualizações no YouTube nas primeiras 24 horas, se tornando a sétima maior estreia do YouTube de todos os tempos. Cara, e uma das coisas interessantes é que, tipo, sepultaram elas como realmente as rainhas do Halloween. porque elas entregaram Titi e Yes or Yes, que também, by the way, teve ao Kyo, dentro da Coreia, que pra mim é outro reset cultural. É uma coisa que até hoje, tipo, sabe? Hey boy. Hey boy. É uma coisa assim, tudo que a gente vê naquela era, o look das meninas, a estética do MV, a dança, esse negócio do Yes or Yes que virou, tipo, não digo nem mesmo, virou uma frase, né, dos capopeiros. Você vai, Yes or Yes. Sabe? de novo, Twice se sepultando aí, que elas eram um dos maiores grupos de todos os tempos dentro do K-pop. E no início de 2019, elas saíram na Twice Dome Tour, que era uma turnê japonesa, mais uma turnê japonesa, que contou com mais de 220 mil pessoas em cinco shows. 220 mil pessoas em cinco shows. E os ingressos esgotaram, tipo, quase que dobrando, né, triplicando o público do último turnê delas asiática por seis shows. Tipo, um ano. Isso, gente, isso só no Japão. Só no Japão. Agora estamos nos aprofundando em 2019 e elas lançaram um MV chamado Fence. A nova era chamada Fence estaria 42 milhões de visualizações em menos de 24 horas no YouTube. Quase aumentando em 10 milhões de visualizações, né, nas primeiras 24 horas do último comeback delas que era Yes or Yes. O que é que a gente pode dizer de Fence que ainda não foi falado? Comeback da carreira. Sim. É realmente o divisor de águas da carreira do Twice. Sim. Foi realmente elas falando, cara, aqui a gente tá começando, tipo, a gente tá amadurecendo o nosso som. Uma nova era. É uma nova era pro Twice. Ali em si é uma nova era, sabe? Pra sempre na carreira do Twice, Fence vai ser esse divisor de águas. É, esse reset cultural pro Twice, sabe? Essa coisa, tipo, existe o Twice antes de Fence e depois de Fence, sabe? Ali elas realmente mostraram pra todos os fãs e pros entusiastas das músicas delas, pessoas que não acompanhavam tanto o grupo que Twice agora chegou com um novo som, a gente mudou de verdade, nós amadurecemos e o que a gente quer apresentar daqui pra frente são coisas parecidas com isso. E elas serviram tudo. Foi uma coisa, foi uma moça que foi abraçada pelo Fennam como um todo. Não tem o que falar. Não tem o que falar de Fence. A coreografia, a estética, os figurinos, a roupa, tudo. Tudo, tudo. Elas entregaram tudo. Isso aí é música pop perfection. Não é que é pop perfection. É pop. É música boa. Transcende. Tipo, quando eu tiver 90 anos, eu tiver no meu leito de morte e eu pensar, tipo, músicas boas, sei lá, clipes históricos, eu vou pensar, sei lá, single ladies, you belong with me, Fence. Sabe, coisas desse nível. Tipo, desse nível, gente. É desse nível. E o lançamento de Fence You fez Twice o grupo feminino coreano mais vendido de todos os tempos, com um total de 3.750.000 cópias vendidas, ultrapassando o recorde de 20 anos do SES. E foi nesse ano, inclusive, que a gente, nós brasileiros, somos tombados porque a gente jurou que Twice ia vir o Brasil. A gente caiu no golpe. A gente teve anúncio no Twitter de que Twice viria para o Brasil e a gente já estava arrumando as coisas, de, meu Deus, a gente ia para São Paulo porque a gente não ia conversando. A gente estava animada, a gente falou que a gente não pode perder Twice no Brasil. E a gente olhou hotel, a gente olhou passagem e a gente foi tombada. Porque a JYP odeia a gente, né? Não, a JYP odeia a gente. Odeia! Ela traga os grupos dela para a Argentina e não traça o Brasil que tem muito mais público. Mas tudo bem. Não entendo. A gente ignora. A gente continua entoncida. E a gente finge que não aconteceu esse tombo. A gente não fala sobre isso. A gente esquece porque foi um momento assim de tombo do fendo inteiro. Não, no Brasil, né? Em junho de 2019, Twice lançou dois singles digitais japoneses, o Happy Happy e Breakthrough e ambos singles pegaram o certificado de platina da Riage. E durante a Twice Lights, a turnê das meninas naquela época, a Mina, ela teve que se ausentar da turnê porque ela estava passando por muitos problemas de ansiedade. Então, para mesmo preservar a saúde mental dela, ela teve que se afastar um pouco da turnê e do próprio grupo. E foi um momento muito... Foi muito pesado, né? Foi muito triste para o Twice e tal. Todo mundo ficou muito abalado. Foi um ano muito difícil para a Twice 2019. Foi um ano muito difícil. Foi muito complicado. As meninas se viram em polêmicas que para nós não são polêmicas de verdade. Mas um grupo que realmente não tinha nada, se vê na boca do público não só a respeito dos prêmios que elas ganhavam e das músicas que elas lançavam. Foi um ano muito complicado para todo mundo, para todo mundo. Eu acho que a gente discursou muito sobre tudo o que aconteceu com o Twice no canal. os escândalos de namoro, a ansiedade da Mina, várias coisas. Tem toda na playlist se você quiser saber mais fundo. A gente explicou durante esse ano várias vezes. Só que em setembro de 2019 mesmo com a Mina afastada das promoções ao vivo e tudo mais, elas ainda se reuniram para lançar o novo EP delas que seria Feel Special, que para nós é uma das eras mais lindas do K-pop. É uma carta aberta, na verdade, de amor para os fãs. Basicamente, é uma canção endereçada aos Onces, né? Sim, você me faz sentir especial, sabe? É linda a letra. Se você nunca pegou a letra de Feel Special para ler, leia. É linda, é maravilhosa. Com tudo que, tipo, realmente o ano difícil que o Twice estava passando, elas virem e entregarem uma música dessas para a gente. Tipo, foi tudo. Eu acho que quando a gente está passando por um momento difícil e a gente é uma pessoa pública, eu acho que os nossos fãs, as pessoas que realmente se importam com a gente, são aquelas pessoas que nos ajudam a seguir em frente. Então, eu acho que essa música vem num momento muito propício para a temporada difícil que elas estavam passando. E se você viu o nosso vídeo de terça, vocês ficaram sabendo que é o nosso look preferido de todas as eras do Twice. Em outubro, nós tivemos o lançamento de Fake and True, que seria um single japonês. E em novembro, nós teríamos o lançamento do segundo álbum de estúdio japonês do Twice, chamado N-TWICE. Com todos esses lançamentos, Twice vendeu mais de um milhão de álbuns na H1 em 2019, alcançando esse efeito pelo terceiro ano consecutivo. No Japão, Twice ultrapassou 5 bilhões de ienes de vendas em 2019. O grupo foi o ato estrangeiro mais vendido e ficou em quarto lugar no geral da categoria Art Sales do Oricon Anual Ranking. No Billboard Japan, Twice ficou em quinto lugar na categoria Melhor Artista na classificação de final de ano de 2019. Elas se classificaram nos cinco primeiros por três anos consecutivos. O grupo também se tornou o quinto ato mais transmitivo no Spotify no Japão. No ano de 2020, elas assinaram a Republic Records, junto com a DIP, pra atravessar mesmo o oceano e fazer esse esforço aqui, ocidental. Elas produziram o primeiro documentário pra nós, tipo reality show, entre aspas, mas mostrando pra nós a turnê Twice Lights, o nome desse documentário é Seas the Lights, mostrando como é que foi toda essa jornada das meninas no debut até as grandes turnês que elas estavam fazendo. E o nome do EP delas, More & More, foi lançado agora no meio do ano, com o single do mesmo nome, né? O EP registrou mais de meio milhão de cópias vendidas ali na Coreia, foi de novo um estouro, ou seja, tipo, quinto ano das meninas e nada pode parar, nada parecia poder parar Twice e realmente não pode. Nada pode parar Twice. Elas realmente entregam todo ano e todo ano vende igual água, tudo acontece. A gente ama More & More demais também. É uma música que Polarizão tem o fenda. Também Polarizão tem o fenda, mas a gente chama de... Não é todo mundo que gosta, mas a gente só acha incrível. E a moda, top 2, né? Top 2. O nosso, você viu, o nosso vídeo, é o segundo lugar de melhor roupa da carreira do Twice. Porque assim, gente, aquelas roupas hippie chique pra mim, Não dá, não dá tudo. Eles vão entregar tudo pra nós e mais um pouco. O EP de More & More, ao registrar mais de meio milhão de vendas na Gaon, tornou-se não apenas o álbum mais vendido do Twice até agora, mas também o álbum do grupo feminino mais vendido na Coreia do Sul em 20 anos. O EP estreou na Top 200 da Billboard, tornando o Twice o quarto grupo feminino sul-coreano a entrar na parada mais importante de álbuns dos Estados Unidos. E Twice também entrou na Billboard Artist 100 pela primeira vez, estreando em número 96. A gente reage ao último single delas agora, né? I Can't Stop Me. Elas lançaram o segundo full álbum delas, que é Eyes Wide Open, que tá impecável, tá perfeito. Sim, gente. Twice sempre entregando conceito. Eu achava que eu não ia conseguir gostar de nada mais que eu gosto de Fancy. Mas I Can't Stop Me veio assim, ó. Sim, não consigo entender como que a Coreia ainda não tá totalmente rendida a esse som. Eu não entendo. Acredito que por causa dessa coisa mesmo de eles terem um pouco de dificuldade de acompanhar essa transição musical que Twice tem feito, mas aqui no ocidente todo mundo já tá deitado pra essas mudanças e eu acredito que quando a Coreia é questão de tempo, as vendas mostram que é questão de tempo mesmo porque elas não diminuíram. Elas não diminuíram. Elas continuam altíssimas e esse álbum... Só que a gente pensa que tipo assim, I Can't Stop Me é o ápice da carreira do Twice, na minha opinião. É onde elas estão entregando tudo o que elas... Tipo, eu acho que culminou tudo o que elas entregaram nesses últimos cinco anos pra nós em um comeback solo. Roupas perfeitas, impecáveis. A música é aquela música que fica na sua cabeça e você não consegue parar de cantar. Essa batida sintética dos anos 80, tudo muito, muito, muito especial. E esse estilo dos anos 80 tá muito em alta agora, então tipo, o Twice entregou tudo perfeitamente bem, não deixou a desejar em nenhum aspecto e ainda a coreografia é uma das melhores que o Twice já fez na história. Sem sombra de dúvida, uma das mais difíceis da história do Twice. Gente, a popularidade do Twice é um negócio que só aumenta, só aumenta. Elas inclusive foram incluídas na Forbes como terceiras celebridades sul-coreanas mais poderosas. E além disso, elas conseguiram aumentar as ações da JYP tipo, em três anos. Elas aumentaram demais e a JYP tava com uns problemas financeiros antes do Twice ser lançado. Então tipo, eles precisavam acertar com o Twice e olha, eles acertaram e acertaram com força porque as ações aumentaram muito mais. Um grupo só sustentou a empresa, tipo assim, de uma falência ali, só o debut delas e perpetuou por anos e anos e anos e anos. Então tipo assim, elas são realmente um dos maiores grupos da história do K-pop e a gente não pode esperar pra ver o que elas vão entregar mais ainda porque a gente sabe que a carreira delas só tá começando. A gente espera que de onde vem esses cinco anos venham mais cinco, que elas quebrem a maldição do K-pop, que elas trabalhem e que elas façam que nem o Pink tá fazendo e muito mais, sabe? que elas trabalham por muitos, muitos anos porque a gente sabe que as meninas têm muito mais o que entregar pra gente que a gente tá só no começo, de verdade. É só a ponte da CBR que a gente já viu até aqui. Nós somos muito fãs de Twice, a gente é muito once, então a gente não pode esperar pra ver o que vai vir de Twice no futuro. Então é isso, gente. Amamos vocês, espero que vocês tenham gostado da história das meninas até aqui, deem apoio pra tudo que elas fizeram porque elas são muito especiais e é isso. E dá like nesse vídeo, se inscreve no canal e é isso, gente. Obrigada por estar aqui com a gente na Twice Week. Um beijo.